O Congresso voltou esta semana do recesso parlamentar. Eles estavam temporariamente parados. Mas com as eleições de outubro, a expectativa é que tanto a Câmara quanto o Senado funcione num ritmo mais lento. Um retorno morno, com pouca movimentação. Nos próximos meses, a agenda dos parlamentares fica dividida com as eleições nos municípios, muitos inclusive como candidatos. Um levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, mostra que 95 congressistas podem disputar prefeituras. Os três partidos com o maior número de pré-candidatos são PT, PL e União Brasil. Como o prazo para que partidos e federações oficializem as candidaturas termina na próxima quinta-feira, os números não estão fechados. O próprio DIAP destaca que em 2020, dos 123 parlamentares que anunciaram a intenção de se candidatar, apenas 63 realmente concorreram. Este analista político diz que o interesse em deixar uma cadeira no Congresso para assumir cargos na política local vem caindo nos últimos anos. Os parlamentares têm hoje, deputados têm cerca de 38 milhões em emendas parlamentares que podem ser destinadas diretamente para os municípios. O poder legislativo tem tido um protagonismo muito maior e que é mais interessante você permanecer deputado ou senador do que necessariamente se lançar uma candidatura de prefeito. Na Câmara já foram definidos os períodos de um esforço concentrado nos próximos meses. Serão duas semanas em agosto e uma em setembro. A ideia é votar nesses dias os assuntos considerados mais importantes e urgentes como a proposta de emenda à Constituição sobre as drogas. Já no Senado, a aposta será em sessões de votação semipresenciais. Mesmo assim, o presidente Rodrigo Pacheco acredita que a regulamentação da reforma tributária só deve avançar depois das eleições. Nós vamos discutir ao longo desses dois meses a regulamentação da reforma tributária, mas eu acredito na sua apreciação, tanto na CCJ quanto no plenário, após as eleições municipais. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.